Olá, hoje temos para reparação e revisão geral um velho clássico da IAESO, um FT-1000. Eu pessoalmente gosto bastante deste rádio, é um rádio fantástico, muito bem construído, uma máquina de guerra. Este aqui está em excelentes condições. É um rádio, na minha opinião, muito bonito. Este está aqui por uma razão muito específica, principalmente por essa razão. É uma situação que já é normal neste equipamento e vou-vos mostrar já. Estamos nos 20 metros, vou pôr nos 17 metros. Vamos ver, agora nos 15 metros, todas as outras bandas, está ok, neste aspecto. Mas nos 17 metros e nos 15 metros não faz nada, acontece isto. Isto é típico dos problemas nos VCOs, depois já lá iremos. O rádio tem outros problemas, já, digamos, da idade, este é um rádio já com alguns anos. Um problema que se identifica logo é este, não sei se vocês estão a ver, ou a ouvir, aliás. Quando aumenta o volume, satura o áudio, faz uma ruideira. Esse é um dos problemas, também. O colega também disse que, antes de enviar, mencionou que ele chegou a não transmitir nem a receber em nenhuma banda. Digava, não transmitia e não recebia em nenhuma banda, salvo erro, aquilo que eu me lembro. Mas, no meu caso, eu aqui não consegui verificar essa questão, eu já a usei algumas vezes. Não consegui identificar esse problema que ele referiu. Identifique-se, senhor, o problema dos VCOs. Mas, o não transmitir nem a receber em todas as bandas, não consigo identificar. Já não me lembro bem se era só não receber, já não me lembro bem, mas sei que, de uma maneira geral, está a funcionar. O grande problema, efetivamente, será os 17 e os 15 metros. Como vocês veem, não há, fica assim a pescar. Tem a ver com as extensões dos VCOs, que estão alteradas. Qual é a razão? Já vamos ver. Outras situações também, e que o colega também referiu, prendem-se pelo facto de alguns botões na parte frontal não funcionarem. Uns funcionam, outros não. Outros funcionam com dificuldade. Aliás, agora estão a funcionar. Aqui, este não funciona. Este também não. Este também não funciona. Este funciona. Pronto. De facto, precisa de uma manutenção geral. Também a nível de limpeza do interior, nos botões, os potenciómetros, precisa de ser tudo limpo. Não sei se vocês já conseguiram reparar, assim se calhar consegue-se perceber melhor. Estão a ver aqui estas manchas. Isto é fumo. Fumo de tabaco. Que entranha até pelo interior do equipamento. E pronto. E depois vai e fica por trás do acrílico e não dá para limpar por fora. Tem que-se remover a parte frontal do acrílico. E limpar. Enfim, o rádio precisa de uma manutenção geral. De facto, tem aquele problema dos VCOs. Mas, precisa de uma maneira geral, uma revisão total. E é isso que vamos fazer. Vamos antes disso, vamos testar a potência. Este é um rádio de 200 watts, como vocês sabem. Vamos testar a potência deste belíssimo equipamento. Devo referir também que o colega também enviou o microfone que ele usa neste equipamento. O IAES-MT1, que vocês também já conhecem. Microfone que, segundo ele, já passou por muitas manutenções. E, de facto, quando ele chegou aqui, eu liguei-o ao equipamento e o rádio entrava imediatamente em TX. Ok? Ainda pensei que seria aqui do botão, mas não. Aqui, um dos fios, um dos cabos que vai aqui pelo microfone, estava todo torcido, todo torcido, todo torcido. E, já estou destragado, já estava a fazer curto. Então, pus-lhe um cabo novo, já está a funcionar. Como deve ser, muito embora note-se perfeitamente que já passou por montes, montes, montes de manutenções. Mas, enfim. O rádio já está ligado à carga fictícia. Estamos nos 20 metros. Vou pôr em CW. Vamos transmitir aqui no MOX. Ele já indica, logo, aqui mais de 200 watts. Eu diria até 225, aqui no meter. Mas, não é bem a realidade. Ele está com 193 watts. A câmera não está a focar. Boa. 193 watts. Portanto, o rádio precisa mesmo de um alinhamento. Está, assim, em grande parte das bandas. Não chega aos 200 watts. Apenas nos 160 metros é que chega aos 200 watts. Muito embora, continua ainda a marcar ali mais de 200 watts. Infelizmente, é muito, muito raro encontrar um equipamento que não tenha os parafusos todos desbocados, todos mexidos. A malta abrir os equipamentos, não sei, usa qualquer chave de fendas, não tem cuidado de abrir. Não sei, devem usar barbequinhos para abrir os equipamentos. Não faço ideia. Não consigo compreender como é que é possível um rádio desta qualidade terem aqui um, já estou a exagerar, obviamente, um burbequinho para abrir estes parafusos que nota-se perfeitamente para todos os desbocados. É uma pena. Só para ficar registrado, aqui na parte lateral esquerda, estou a tirar os parafusos, não é? E assim que tirei este último parafuso cá de trás, estão a ver aqui como é que está a chapa. Quase que cuspiu o parafuso com tal é a força com que esta chapa está. Portanto, está bastante empenada. Ok? Só o parafuso é que estava a assegurar aqui. A tampa superior já foi retirada. Reparei logo que falta aqui uma placazinha com as designações aqui destes ajustes. Aliás, isto tem acesso por uma potinhola que está na tampa, mas ela não está aqui, mas está ali. Ok? Está aqui. Fica assim aqui. Saiu do sítio. O rádio parece-me bem. Nota-se que precisa mesmo de limpeza, obviamente. Está meio amalecido, como saí de esperar, não é? Porque está em um ambiente de fumo. Parece-me bem. Muito pó. Temos aqui acesso à parte inferior do rádio. Parece-me bem. Parece-me bastante bem. Sem nada assim se possa referir que de errado. A placa que nos interessa neste momento é a local unit, que está aqui, estão a ver, está atrás do painel frontal, que neste momento o rádio está de cabeça para baixo. Já consigo perceber que há aqui algum pó. Também já percebi que estes parafusos da parte frontal também já foram retirados. Também já estão desbocados. Enfim, tenho aqui o rádio já com a parte frontal rebatida. Temos já acesso também ao local unit. O rádio está ligado. Desta forma, podemos testar, não é? O que é que eu estou a fazer, antes de iniciarmos qualquer manutenção aqui na local unit, é só verificar aqui as tensões do VCO, dos VCOs, e estou a recolher aqui a tensão neste ponto, no TP-46, penso eu já, salvo erro. E, neste caso, estamos nos 30 MHz, não sei se consigo mostrar, 30 MHz, e a tensão que poderíamos ter seria 10 V, mais ou menos 200 MV, ok? Posteriormente, o manual de serviço manda-nos fazer passar para a frequência. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para a frequência. 21... 21... 21... 21... 9... 21... 9... 9... 9... 9... 10... 10... Ajustando o TC4004, nos 21999, teremos que ter 10V, mais ou menos 200mV, o que é que temos? Temos 13.4V, se tentarmos reajustar e neste caso o ajuste será no TC4004, o TC4004 é este aqui, espera 10V, o TC4004 é este, deixa lá ver se eu consigo reajustar aqui o TC4004, primeiro tenho que acertar ali, eu podia tirar aqui a blindagem, podia tirar a blindagem para ter melhor acesso, desculpa lá, ter melhor acesso ali ao trimpote, mas, ah, ok, mas o manual de serviço, como é óbvio, manda que as blindagens estejam todas montadas, não é? Então eu vou tentar reajustar, não é? Aqui o TC4004, vamos ver se conseguimos chegar aos 10V, não, obviamente não é possível, não é? Então temos mesmo aqui um problema nos VCOs, eu quase que adivinho, não é? E vocês também, é um problema muito comum neste equipamento. Pronto, retirei a blindagenzinha, curioso, não sei se consigo mostrar, mas a blindagem supostamente era para estar soldada, não sei se consigo mostrar, estão a ver aqui estes pontos de solda, e basicamente, não tive que deixou-lhe dar, foi só tirar, não sei, provavelmente já alguém esteve aqui, não sei, fácil ideia. Mas agora aqui olhando para os bobinos, os trimers, aqui, vou tentar aproximar, e claro, já dá para perceber aqui, eu estou a ver através da câmera, se calhar vocês até estão a ver melhor que eu, já consigo ver aqui alguma corrosão, porquê? Por causa desta cola, esta cola que aparece em montes de equipamentos, montes de transsetores desta idade, e não só. Esta cola, que ela própria acaba por ser conduzida, condutiva, e quando há umidade, quando ela própria faz com que os componentes fiquem muito deteriorados. A parte que nos interessa, já não tem a blindagem, para podermos ver melhor. Dá para perceber que alguns componentes que têm os terminais dentro da cola, nota-se alguma corrosão, principalmente, o que eu não percebo aqui, nota-se, aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas, este terminal aqui já demonstra que está corroído, e claro, as bobinos estão com os terminais também na cola, naturalmente também terão alguns terminais corroídos. Do outro lado da placa, não se percebe essa situação, não dá para perceber se há ou não terminais corroídos, mas, aqui, dá para perceber mais ou menos. Até porque, se vocês virem como é que está aqui uma das partes onde a cola toca na blindagem, vocês percebem, também ali, o quanto isto pode ser corrosivo em qualquer metal. Já retirei toda a cola, assim como alguns componentes, já está a placa já limpa, a cola de seio está aqui, estão ainda aqui estas bobinos, que também já foram limpas, elas não apresentam corrosão nos terminais, nem tampouco, nem tampouco em algumas partes em que a cola atingia aqui a bobina, propriamente dita. A cola estava mais ao nível da base, então, não ficaram com problemas de corrosão. Aqui, alguns componentes, alguns demonstram que estavam, que todos eles estavam dentro da cola, uns mais que outros, alguns demonstram corrosão, de facto, nos terminais, outros nem por isso, mas, ainda assim, eu resolvi retirar destes todos. Vamos substituir aqui uma boa parte deles, para não termos dúvidas. Componentes já montados na placa. Aqui tudo montadinho, ainda não tem a blindagem, porque antes disso vou montá-la no rádio, vamos ver se funciona, e se aquele problema do unlock nos 17 metros e nos 15, desapareceu. Ok, a placa já está aqui no sítio, só para teste, todas as conexões no seu sítio, tal como disse, sem blindagem ainda. O rádio está aqui desta forma, como vocês já viram, já está ligado aqui à alimentação. A ver se consigo mostrar, vamos lá ver, vamos ligá-lo. Ok, estamos nos 20 metros, o problema não era nos 20 metros, o problema era nos 17 metros. 17 metros e 15 metros. 17 metros e 15 metros. Por esta altura, já deveriam ter começado a piscar. Agora vamos ver as outras bandas. O meu nome de novo pós 15 metros é, por esta altura eles já estavam a piscar já tinham entrado no estado unlock talvez 17 metros ok, problema resolvido problema muito normal nestes equipamentos de facto a cola que elas punham nestas partes dos equipamentos faz muitos estragos só para verificarmos as tensões do VCO neste caso dos 21 MB e dos 18 MB onde o manual de serviço no alinhamento eles dizem para colocarmos nos 21.999 21.999, já coloquei aqui em lsb ok e a tensão que temos que lá ter ajustando o TC4004 é de 10V mais ou menos .200 milivolts e lá está 10V 10.0 ok aqui na recolha do aqui da tensão do VCO depois dizem-nos para passar para os 14.500 e confirmar se está 4V vamos lá passar para os 14.500 vamos lá quase lá 14.500 temos que ter temos que ter temos que ter onde é que está? está aqui temos que ter 4V mais ou menos 50 500 milivolts e está bem está dentro de especificar 3.9 4V dentro da tolerância problema resolvido é que este aqui o o trimmer da afinação do VCO ele nem tinha ajuste absolutamente nenhum atenção que eu não troquei o trimmer ok o trimmer é o mesmo era mesmo a zona onde a cola estava a tocar a parte frontal do equipamento já está completamente desmontada obviamente que vai precisar de limpeza nem tudo na parte frontal é de metal ele é basicamente de metal não é? mas nem tudo é de metal ok vai precisar de uma boa limpeza aquelas manchas nos acrílicos tem que ser limpas já tenho ali algumas impressões de tais que são minhas mas vamos limpar vamos retirar os acrílicos e vamos limpar também ok isto é a parte frontal depois as tais partes de plástico isto é plástico isto é plástico e isto é plástico também esta réguazinha esta régua era onde estavam os botões mais problemáticos nomeadamente esta placa eles já estão a funcionar alguns não funcionavam outros tinham um contacto muito fraco então já os limpei todos demorou algum tempo porque foi preciso movimentá-los não é um processo muito rápido ainda equacionei procurar estes botões mas não são não é fácil porque esta empresa esta empresa que fabrica estes botões já não já não fabrica este modelo com estas dimensões fabrica uns muito similares mas não com estas dimensões e então era importante recuperar estes mesmos que estão na placa portanto é esta placa a mais problemática não é e está também esta que também levou o mesmo tratamento que também já estão todos a funcionar perfeitamente ok toda a parte frontal tem muitos muitos botões são aqui divididos por etapas muitos botões muitos botões os dial os aqui os os dois dials são extremamente pesados são mesmo em ferro fundido muito pesados e mais botões muitos parafusos enfim uma série de de componentes só na parte frontal obviamente agora vamos desmontar aqui os acrílicos vamos lavar tudo e depois voltar a remontar tudo no rádio antes de montar o painel frontal ainda vou verificar a placa do display me parece estar bastante bem no entanto reparo que há aqui umas soldas que não me parecem ser originais isto não me parece ser de fábrica não sei se vocês conseguem mesmo ver mas isto não me parece original e estas soldas são mesmo os pinos do display ok são estes pinos aqui ao longo do display portanto em algum momento este display foi trocado ou não sei também não sei não sei se serão ou não está tudo bem estás a ver o dono reparar esta placa é? quer-lhe ajudar? não? ok então voltando não me parecem originais no entanto está a funcionar o problema o problema principal do rádio e que o colega se queixava de facto era aquele piscar do display não tem nada a ver com propriamente com o display com a placa do display mas ainda assim dá para perceber que houve aqui alguma manutenção não é? parece-me o resto parece-me bastar bastante bem não há aqui não há aqui sinais de aquecimento estes eletrolíticos não me parecem com sintomas de vazamento no entanto aqui dentro desta blindagem aliás eu já tirei aqui a tampazinha dá para perceber que os eletrolíticos que cá estão dentro isto é o inverter do display estes eletrolíticos não sei se consigo mostrar-vos postarem aqui dentro e aqui haver algum aquecimento não é? não sei não consigo mostrar muito bem vou deixar aqui a luz eles demonstram algum algum aquecimento não é? então como prevenção vou substituir aqui os de dentro por precaução troquei os condensadores eletrolíticos do inverter para ver que aqui desenvolve-se uma temperatura algo elevada em relação ao resto do equipamento foram trocados os que lá estavam embora estejam bons têm uma coloração que demonstram de facto o aquecimento eles eventualmente secam por isso mesmo colocar condensadores eletrolíticos nesta parte eu acho bastante importante como prevenção vou pôr a blindagem e em seguida vamos remontar toda a parte frontal do equipamento com algumas placas já prontas para serem montadas na parte frontal deparamos-nos com esta situação este polvo também a aguardar para ser limpo porque são várias placas onde estão embutidos os potenciómetros potenciómetros esses que têm muita sujidade têm que ser todos limpos lubrificados inclusive as placas todas precisam de ser limpas têm muita sujidade apercebi-me que me esqueci aqui de quatro botões todos os outros já estão limpos e agora descobri que ainda estão aqui estes para limpar enfim vou tirá-los vou limpá-los e é isso estão aqui todas estas placas os potenciómetros que vão ter que ser limpos e estou só a falar da parte frontal isto é mesmo só a parte frontal quero-vos mostrar aqui uma situação que tem a ver com esta parte de plástico que fica na parte frontal não é? aqui a zona do do dial principal todos os botões estão aqui esta esta régua tinha alguns problemas mas também já está montada já agora também já está aqui pronta para depois ser montada na parte frontal e tal como aquela esta tem também uma situação que é esta esponja felizmente esta esponja que vai ficar vou colocar assim para exemplificar que vai ficar desta forma não é? entre os botões e a placa com os switches propriamente ditos não é? felizmente esta esponja está em boas condições porque imaginem que ela não estava em boas condições há uma ou outra parte no equipamento em que a esponja notava-se que estava a desfazer-se neste caso esta não mas também não vou experimentar ela está inteira sem qualquer problema e eu estou a dizer isto porque porque se ela estivesse com problemas seria um bocado difícil de de copiá-la não é? de copiar toda a esponja tem muitos orifícios tem zonas muito estreitas não é? porque é que serve esta esponja? é para manter os botões fixos fixos não é? para mantê-los fixos para não abanarem porque em termos de clicar de de mola que faça os botões regressar não é? clicamos e eles regressam nós temos o botão o switch propriamente dito faz isso mas é preciso mantê-los quietos mantê-los que não estejam a abanar no orifício então é um bocado esta a função desta esponja daí que é uma sorte que ela esteja em boas condições tal qual como esta aqui também aqui atrás já está montada estão a ver que também está em muito boas condições seria complicado fazer ou substituir arranjar maneira de substituir esta esponja isto é a control unit aqui para montar aqui atrás da parte frontal e é aqui num dos jumpers jumpers número 3 estão ali a ver este aqui que se faz o desbloqueio para todas as bandas e pá há necessidade de fazer este esterdalhaço todo na zona do jumper é só para tirar a solda era só para tirar a solda aqui do jumper estão a ver o esterdalhaço que fizeram aqui na na plata não se compreende a parte frontal está já montada ainda sem botões alguns foi completamente lavada tinha uma série de botões que não funcionavam devido a sujidade ou tempo ficou um espetáculo já está o rádio já está ligado à corrente depois de montarmos vamos testar vamos ligá-lo e cá está de novo a funcionar isso já nós sabíamos não é? agora percebermos se todos os botões estão a funcionar vamos lá ver então havia aqui nesta régua em baixo havia alguns problemáticos nomeadamente o noise blanker vamos ver ok perfeito vamos ver todos ok este aqui este aqui é de repetidor ou seja isto só funciona em FM vamos lá ver é isso no repetidor ok vou passar de novo a USB vamos ver o estante tudo a funcionar tudo a funcionar este aqui este só funciona com o que? com um CW exatamente só funciona no modo de CW este aqui também vamos lá ver está a funcionar está a funcionar certo estes aqui não tinham problemas nesse campo este lock não funcionava para esta A não funcionava perfeitamente estes todos também foram limpos o tuner ok está tudo e estes os modos acho que havia aqui um que não funcionava já não é o caso todos a funcionar mais aqui também todos funcionavam continuam a funcionar aqui as bandas também aqui o lock deste também funciona o fast o fast só funciona vamos lá ver o fast estamos assim a andar normalmente vamos ver a andar a esta velocidade mas se clicar se tivermos o dedo pressionado no fast e andamos anda muito mais rápido não sei se estão a ver portanto também está a funcionar embora pareça que não ok ver vou tirar o dedo agora anda com passos mais passos inferiores e é isso os 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 tiles todos está tudo a funcionar este aqui não está a funcionar porque porque temos que pôr aqui em dual não é não não é em dual é em split não o que é que está aqui a falhar vou tirar aqui do tuner esperem lá esperem lá ah ok não como é que eu ponho este lado a funcionar agora neste momento não estou a perceber este está ah está lock ok enfim agora há outra questão tudo está a funcionar perfeitamente no na parte frontal no todos os botões estão a funcionar perfeitamente todos eles foram lubrificados está tudo impecável agora vamos passar ao resto do equipamento e ainda temos aqui uma questão que é relacionada com o antena tuner vou ligar a uma carga fictícia e vamos a uma carga fictícia de 100 ohms para já só para experimentar e depois vamos testar para vocês verem que há aqui um problema no tuner ok antes disso vamos primeiro testar a parte de TX não é volta a receber vamos testar a parte de TX ok vamos testar a parte TX aqui em 40 metros nós estamos aqui para os 20 vamos tirar aqui o dual os 20 metros vamos pôr isto por uma potência mínima ok potência mínima vamos pôr em CW transmitir a potência mínima está com 2 watts está a transmitir sim senhor vamos aumentar vamos aumentar a potência vamos aumentar a potência 193 watts de máximo 193 watts vamos pôr aqui em power power o transmitter não está calibrado está aqui a marcar mais de 200 watts ok mas isso é linha número agora na mesma situação o rádio ligado o entanto agora está ligado a uma rádio fictícia de 100 ohms ok que nos deverá indicar aqui em SWR deixa eu ver se está em SWR está SWR deverá nos indicar 2 2 estacionários portanto será nesta escala ali deverá nos indicar 2 vamos lá clicar aqui no MOX ok está a indicar 2 estacionários e nesse ponto está está afinado no entanto vamos ligar o tuner ligamos o tuner e vamos acioná-lo não é aqui na tecla start vamos acioná-lo e vamos ver o que é que ele vai fazer segundo ele já fez o tuning vamos transmitir através do tuner não é está ligado baixou um bocadinho um bocadinho não é vamos desligar o tuner outra vez ligamos transmitimos 2 com o tuner ligado baixou só ligeiramente aqui nem é a banda mais problemática vamos passar aqui a outra banda vamos ligar o tuner aqui uma banda aqui uma banda que até em vez de dar menos menos estacionais dava mais acho que é uns 28 megas penso eu CW vamos testar o o SWR está acima dos dois precisa de ser afinado vamos ligar o tuner agora vamos acionar o tuner está a demorar um bocado e o que é que deu a mesma coisa tinha a ideia que uma das bandas estava pior bem mas não deve ser linear não é deve ser uma vez dá outra vez não dá vamos ver aqui os 12 metros a mesma coisa o SW tuner não primeiro vamos ver quanto é que marca acima dos dois tuner aqui nos 18 megas vocês lembram-se naquele problema já não tem problema dos VCOs vamos transmitir espera CW ali no dois ok vamos ligar o tuner start o que é que aconteceu agora ok havia aí uma banda ou seja é intermitente a situação é um tanto ou quanto intermitente no entanto dá para perceber que o tuner não está a conseguir de facto fazer o trabalho que deveria e então é uma das questões que tem que ser resolvida estou a desmontar a parte superior nomeadamente o speaker querem ver uma coisa interessante já tirei este parafuso está ali ok agora vou tirar este não sei se depois vou conseguir mostrar vem lá está a ver este cabo azul quem colocou este parafuso colocou o cabo literalmente por baixo do parafuso apertou o parafuso não viu que cabo é que lá estava por baixo não viu aliás nada do que estava a colocar e fica um cabo ali prensado entre o parafuso e o chassis maravilha felizmente não me parece que o cabo tenha sido tenho entrado em contacto mas vou olhar com mais atenção não me parece que de facto o condutor tenha entrado em contacto com o chassis ficou espalmatado sim senhor mas não me parece que tenha havido aqui mesmo contacto elétrico vou ver se consigo pôr aqui uma manga termoortratil e tapar aqui isto para não ficar fragilizado aliás mas se calhar até vou cortar mesmo o cabo para ver se não está comprometido o condutor não é? o cobre e depois tapar com manga termoortratil rádio sem alguns componentes deste lado nomeandamente o PA uma parte da fonte o OPS filter o ventilador que ocupa este espaço todo antena tuner e outras placas também estão nesta nesta zona tudo isto vai ser limpo ainda vou tirar aqui mais alguns componentes algumas placas nomeandamente estão deste lado vai estar aqui o transformador alguns eletrolíticos da fonte isto tudo vai ser limpo vai ser tudo previsto e agora vamos ver o que estava aqui dentro cá está o que estava dentro daquela parte do equipamento nomeandamente uma parte da fonte de alimentação dissipador que também tem aqui o PA tem muita sujidade como vocês podem ver bastante bastante sujidade tudo isto vai ser revisto tudo limpo tal qual aqui como o PA também tem bastante sujidade vai acumulando toda esta pasta térmica vai ser retirada e vai ser colocada nova estes eletrolíticos também vão sair uma vez que esta é uma zona que aquece bastante tudo o que é eletrolíticos nesta zona de facto tem mesmo que ser substituído e claro limpeza isto em relação a este bloco e depois temos também aqui o ventilador que também está bastante sujo acumula bastante pó parece ferrugem ali dentro mas não é pó precisa de ser também lubrificado embora esteja a circular bastante bem mas tem muita sujidade ok é um ventilador bastante grande este rádio precisa de uma boa refrigeração uma vez que também é um rádio de 200 watts e a malta ainda põe 200 watts em rádios pequenos vejam bem que para este rádio dar 200 watts o tamanho do ventilador está aqui mas enfim aqui mais placas também estão daquele lado do rádio assim como partes dos chassis e mais blindagens este pedaço de metal é curioso porque ele fica nesta zona junto ao ventilador e transporta a partir daqui para sair por aqui vai para salvo erro para o pace filter ok faz o transporte do ar nesta direção depois temos ainda aqui mais blindagens e speaker e a parte a grega traseira do rádio o antena tuner que vocês veem ele está com um funcionamento não muito correto no entanto eu para mim julgo que será alinhamento daí que vou verificar tudo se está tudo bem vai levar também uma limpeza depois do alinhamento vamos verificar ok então é isso e para não ficar um vídeo muito maçador vou dividir o vídeo em duas partes esta é a primeira parte resolveram-se algumas situações do equipamento e agora a segunda parte será principalmente a manutenção geral limpeza alinhamento verificação de tudo então é isso espero que tenham gostado desta primeira parte obrigado por assistirem e vemos-nos na próxima parte na segunda parte desta manutenção do IAESO FT-1000 que vai ficar um espetáculo